E é isso aí família, hoje nós estamos na prainha do Pernambuco, né? Pernambuco pra gravar um pouquinho, mano A água é quentinha aqui, ó Tem fogo dentro d'água ali Se liga nessa visão, nessa paisagem, mano Muito da hora Praia lotada Então vamos ver se a gente acha ali antes que tá o pessoal que tá com a gente Pra gente deixar as coisas E aí bora aproveitar a praia Já já a gente volta aí Aqui tem umas pedras aqui, ó Vamos tentar subir nessas pedras aqui, nessas rochas Nossa, desliza, hein? A visão Vamos tentar andar nessas pedras aqui Da hora essas pedras aqui Vamos andar em cima dessas pedras aqui Vamos ver se a gente vai Até o outro lado das rochas aqui, ó O pessoal tão passando aqui Nossa, tem umas que grandona, hein? Vamos tentar uma visão melhor do outro lado aqui Da hora essa praia Só tem que tomar cuidado aqui com essas pedras Vamos passar pro outro lado Vamos tentar chegar naquela pedona lá em cima Pra tá mostrando pra vocês lá do outro lado Bem da hora aqui, hein? Parece que a água é quentinha Lotado aqui, ó Parece que a água é bem quentinha desse lado, hein? Tá cheio Nossa, essas pedras são um perigo, hein? Vamos tentar subir naquela pedona lá, ó A gente tá mostrando lá pra vocês do lado de lá Hoje é um vlogzinho diferente na praia Então eu espero que tem um pessoal ali Uma galerinha É um lugar bem da hora aqui, hein? É, aqui já é perigo Tem até um nome ali, ó Perigo Isso aqui deve escorregar, ó Isso aqui é liso, hein? Vamos tentar passar pelo outro lado aqui Esse aqui escorrega, ó Vamos tentar ir por aqui pra mostrar pra vocês lá em cima Deixa eu passar aqui, hein? Nossa, a visão aqui é top, hein? O problema é conseguir subir aqui, né? Vamos tentar subir aqui em cima Vamos dar um pausa aqui Voltando aí o vídeo Mano, tem uns lugares da hora aqui, ó Os pessoal falou que tem um trilho lá no meio, lá, ó Que divide a água e não tem onda Lá no meio tem um trilho Uma visão da hora Vamos ver se a gente consegue chegar do outro lado aqui Ó, são uns lugarzinhos meio perigosos aqui Bastante pedra Tem uns pessoalzinhos aqui do lado de cá Vamos mostrar pra vocês Mano Tem tipo umas rochas aqui, só não tem cachoeira Mas é lotado, não vou Ir pro lado de lá não Tem muita pedra, muita coisa aqui E corre o risco da pessoa acabar se machucando aqui, mano Mas é lindo, hein? A prainha é escondida aqui do Guarujá Mas é bem da hora Top E é isso aí, família Eu não vou mostrar muita coisa aqui Porque É meio perigoso aqui essas pedras Então a gente vai estar voltando pra cá Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó Não vou me aproximar aqui porque escorrega, né? Essas pedras quando tá molhada Elas são escorregadias Vamos pegar uma visão aqui de cima Mas é bem da hora aqui, hein? Bem da hora mesmo E é isso aí, rapaziada Um pouco da praia aqui no Guarujá pra vocês aí Praia do Pernambuco Top Vamos se aproximar um pouco aqui dentro da água Tô gravando com o telefone Não vou conseguir ir até muito longe, né? Pra não molhar o celular E é isso aí, ó Já segue o Pedro 299 aí, rapaziada Vou dar uma força no canal do nosso amigo Pedro aí Já dá aquela força Dentro da água aqui, ó Mas não vou muito longe, né? Senão vai não estar mais molhando O telefone Nossa, aqui a onda já veio mais forte Mas é um lugar top, família Se liga naquela visão lá atrás, ó Ó o bondezinho do Pedrão aí Representando na praia aí Se liga naquela visão lá, ó Mano, muito da hora Praia da Calotada Praia do Pernambuco, no Guarujá E a gente tá trazendo hoje Um conteúdo diferente aí pra galera, né? Pro pessoal Hoje não é vlog de moto Hoje o vlog tá saindo na praia aqui, ó Nossa, a água bate Tem que ter cuidado, senão vai molhar o telefone todo E é isso aí, família Vou cuidar pra vocês aí E esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau